Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu aqui sou a Malu Altman e esse é o meu canal. Nossa, que cocô! Vamos de novo. Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje vim aqui gravar um vídeo com a minha bebê reborn Sofia. E o vídeo é rotina do dia de um final de semana da bebê reborn Sofia. Então, vamos começar. Sofia, tá na hora de acordar. Vamos levantar bebê? Vamos. Tá, vou deixar você ficar mais um pouquinho. Só porque você acordou bem cedinho. É bem cedinho ainda, vou preparar a sua mamadeira. Sussu, vamos tomar o seu leitinho? A mamãe preparou aqui, vamos cuidar para não fazer lambança. Vou sentar. Pode tomar deicadinha, mas... Assim. Ai, mas é um neném apaixonado em mamadeira, hein? Que ama mamar. Acabou de acordar, né neném? Acabou de acordar? Tomar mais um pouquinho. Que daqui a pouco já tem o almoço. Já tá bom, porque senão a Sussu não come nada na hora do almoço. Agora a mamãe vai deixar ela brincando enquanto prepara as coisinhas para o banhinho dela. Sussu, você tá brincando com a Moeba? Tá brincando? Cuidado, viu? Com a Moeba. Sussu adora brincar com a Moeba. Tá brincando com o Oliver, filha? Ai, vê se eu posso com essas perninhas, meninas. Olha isso. Olha esse pé. Vamos dar logo um banho em você. E a mamãe já preparou tudo. E a gente mostra quando você tiver banhada, né filha? A gente mostra. Vai ter um bebê bem cheirosinho. Meu bebê querido banho? Muito bem, ó bebê. Gente, eu vou testar a salda da Pampa hoje. Essa aqui é uma salda da Rang, que é uma da Mônica, R.M. E eu comprei, então, aqui a Rang, uma da Pampa e... O R.M. também. Só que eu quero a minha amiga, a Bap do Instagram, der uma ideia de usar a Dina P, que ela usa na filha dela, né menina? E eu acho que eu vou usar. Ela falou que fica mais confortável, que quer ter uma pecazinha, entendeu? E fica bem injustinha, é o Dina. E eu acho que a Dina Pessoa também usa na meia do dela. Então, eu acho que fica melhor... Não, eu vou testar. Macacãozinho. Aqui não tem muito frio, nem calor, tem temperatura média. Então, eu queria esse macacão, meio que um macacão de calor. Porque ele é de manda curta e de pernas abertas também. E não é comprido. Mas até porque eu não uso ele, até por isso que eu pedi ele pra usar hoje. E vamos lá. E eu tô muito apaixonada. Numa chupeta da mão, vocês já viram no vídeo passado. É essa daqui. Ó, bem linda. E eu vou dar de novo, vamos fazer um macacãozinho também. Vou pôr esse canjezinho aqui, da Cuca. Ó, que fofo que ficou nessa chupeta do canje do outro. Porque nas chupetas da mão, não tem a canal de sininho. Então, tem que pôr assim. Mas tem um cachetinho. Que fofo. Perfuminho. Gente, cuidado. Eu passo só limpando na roupinha do bebê. Não pode chegar perto do vinil. Não adianta ver passar aqui nesse tecido que corre, né? Aqui, do lado do vinil. Não. Assim. Eu ia até limpar a faculdade, eu já não sei. Eu limpo o mando, né? Então, agora vamos aguentar o cabelinho. O rirador não é que o que você não é? Sossô tá aqui vendo o desenho, meninas. Turma da Mônica. Ela tá super fofinha aqui, minha princesa. E é isso. Agora eu vou preparar o almoço. Mostre pra vocês e a gente já volta. Aqui tá o papá da Sossô. Ela vai comer esta papinha. Papinha de banana. Eu botei banana amassadinha e um pouquinho de mel. Porque eu atrasei a hora do almoço. Então, agora já é basicamente 3 da tarde. Sossô também acordou tarde. E uma aguinha. Porque eu ofereci suquinho. 3 tipos de suquinho. Ela não quis nenhum. Daí eu peguei água mesmo. Botei essa fraldinha. Pra tomar cuidado. Porque ela vai fazer uma lambança. Já tô vendo. Vamos tomar uma aguinha, Sossô. Só porque eu protegi bem. Quer ver que ela não vai fazer nenhuma sujeirinha. Mas o melhor é assim. Deu. Sofia, comece. Bom, aqui tá a última mamadeira da Sofia da noite. Porque quando eu filmei pra vocês, ainda era 3 e meia, 3 e pouquinho. Agora são 5 e 46. Aqui tá o remédio da Sossô que eu vou dar pra ela. Porque ela tava com uma tossezinha. E pra prevenir, eu mandei manipular esse remédio. Tá? Essa é a mamadeira que ela vai tomar. A Thalita que mandou. Eu amo essa mamadeira. Ela é a mais pequenininha e eu acho ótima. Então, meninas. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, clique muito em gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Ativem as notificações pra não perder nada. Sigam-me nas minhas redes sociais. Tudo malo áltimo. E o Insta da Sofia. Que é Sofia Underline Reborn Underline. Também assistam ao último vídeo. Um beijão. E tchau, tchau. Olá, meus unicórnios. Tudo bem com vocês?